Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. Tão grande, a missa não era para fartar. Botavam um vestido e um sapato novo e para os rapazes eu vinha olhar. Carnaval eu não brincava, era pecado mortal. Pai dizia que era escândalo, ver os homens a minha se agarrar. E bálico era trancado, como é que eu ia entrar? Mas quando era São João, a linha dos seus contava. Era raiar para todo lado, lá na cidade eu não pisava. Com uma moçada lá de nós, de chão até a quadrilha, tudo eu dançava. Mas um dia eu vim gostar de um rapaz lá na cidade. Os costumes lá de nós, troquei por aquela amizade. Aprendi a falar melhor, por um modo de falar com o povo da sociedade. Mas agora só resta lembrança daquele tempo passado. A dança de hoje, seu moço, é um tal do Paulo Ricardo. A gente olha, é tudo sartão e um tirinete danado. Hoje, meio assim minha remenda diz, mãe, não é assim não. Falo de um tal de He-Man, que tem na televisão. Minha filha se trouxe que nem a Xuxa. E eu de queixo caído, só olhando essa perdição. Minha cabeça é um carrocé. Com tanta complicação, eu nem entendo a mudança. Da cidade ao sertão. E das festas adicionais, ficou somente a recordação. Tchau. 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 Na cama de legado, na me chinelar a noite inteira Garde meu amor que eu tô de boa Ela chegar só vai ser de boa No chave, chave do chineleiro, no chineleiro Na gostosa brincadeira No chave, chave do chineleiro, no chineleiro Na gostosa brincadeira Pode subir pro Deus, terminou a dovena Vai ter caixa assada, tem pó rodada A mulherada tá louca, deixa a saia voar Borró a tua caixa até o dia caia Minha da tua montanha, deixa a saia voar Borró a tua caixa até o dia caia O gassão me trago, tô, tira gosto e muito gelo É hoje que eu vou beber, é hoje que eu fico bebo De rolar na lama, de urinar na cama De pegar a dama e chinelar a noite inteira De rolar na lama, de urinar na cama De pegar a dama e chinelar a noite inteira Garde meu amor que eu tô de boa Ela chegar só vai ser de boa No chave, chave do chineleiro, no chinele Na gostosa brincadeira Só o chave do chinele, no chinele No chave do chinele, no chave do chinele, no chinele Que só a bexiga, Luiz Gonzaga gravou a música dele E outros cantores também aí E até hoje nosso amigo A Cisão continua fazendo show Meu sonho é que a Cisão ainda venha aqui pra Curranho Fazer um show Quem sabe, daqui pra uns 5 anos aí pra frente O programa na aba do Totoró Meu filho, hoje você vai curtir muita coisa boa Como sempre E você sabe, né? Aqui a cultura popular tem vez, tem voz E o programa na aba do Totoró Vem levantando a bandeira da cultura A gente vai falar agora da área de lazer Mais cultural do Seridão Assim como o programa Que é a área de lazer na aba do Totoró Que o meu amigo Mariano disse que é doido pra ir pra lá E o chineleiro também, né? Robson, meu amigo Candé Um dia nós tínhamos que fazer uma reunião Pra ir pra lá Mas nós vamos A área de lazer na aba do Totoró E agora tá top, viu meu filho? Vem uma reforma aí Essa cerâmica aí foi toda trocada Próximo programa a gente já vai trazer as imagens novas aí Da nova área de lazer Se já era bom, agora tá excepcional aí A área de lazer na aba do Totoró Realmente é um ambiente muito bom pra você aí Passar seus tempos de descansos com sua família Seus amigos Esticar as pernas, né? Tirar o malefício das chikungunhas É A área de lazer na aba do Totoró, meu filho Aí eu dou valor, viu? Só entrar em contato aí pelo 996-518-443-9880-39912 E contactar aí o proprietário pra fazer o moído Chico Galetim, valeu A área de lazer na aba do Totoró Já mandando um recadinho aqui Boa noite, empurro burro, João eletricista, né meu filho? Dona Maria do céu, manda boa noite pra todos do programa Obrigado, dona Maria Tá aí acompanhando o nosso programa na aba do Totoró A menina que mandou uma arma de oi Manda um alô, é Simone lá do restaurante Me desce ventilador porque o meu queimou Aí tá certo aí Finalzinho do mês tem o sorteio No último programa desse mês tem o sorteio Bota aí meu nome no sorteio Viu? Na aba do Totoró Tá concorrendo Aí lembrando, o sorteio do ventilador só vale pelo 3431-1726, né? Você vai ter que ligar pra concorrer Pelo WhatsApp não Então 3431-1726 tá concorrendo Lembrando, só no último programa desse mês É que a gente vai fazer o sorteio do ventilador Tá certo? Alô, Elisiana da Avenida Cândido Dantas de Araújo Acompanhando o nosso programa E aqui tem o funcionário da loja do agricultor Quero mandar um alô pra Clides Júnior Funcionário da loja do agricultor, rapaz Acaba de ser Eu quero mandar um alô pra Clides Júnior O funcionário da loja do agricultor O famoso sapirica Ele botou aqui Rapaz, a turma não tem jeito não, viu? Já tô na espera do programa Fernanda Geisa Turma boa acompanhando aí O programa na aba do Totoró Então você vai ligando 3431-1726 Também vai mandando o seu WhatsApp E você já tá concorrendo Aos brindes do programa de hoje Enquanto isso a gente vai Pequeno intervalo, meu filho Mas daqui a pouquinho volta aí Tem cultura que sobe Chega pra nós curtir Solta aí, meu filho Bom dia, meu senhor Opa! Aqui em Quarnhoff Quem é que mexe com trava e vida de cá? Lá em Chico Sérfice E aí, limpeza de ar-condicionado? Chico Sérfice E som automotivo? Também Lá em Chico Sérfice E freio pra gato? Vixe Eu não sei não Mas pergunte lá Em Chico Sérfice Chico Sérfice Há oito anos Há oito anos prestando bons serviços Avenida Brasil Número 19 Fone 99 Fone 99651-8443 O maior mix de peças e acessórios Para todas as linhas nacionais e importadas Você encontra em Doca Autopestas Conte com um variado estoque Trabalhamos com as melhores marcas do mercado Deixe seu carango com a sua cara Doca Autopestas Ligue 3412-1652 E receba sua peça a domicílio Trabalhamos com os cartões Hiper, Visa e Master Doca Autopestas Avenida Presidente Getúlio Vargas 951 Centro Currais Novos A farmácia Monalise está sempre pronta Para lhe servir quando você precisar Conheça nosso cantinho da promoção E economize muito mais todos os dias Lavanda Johnson & Johnson De 24 por R$ 19,90 Dermacide Sabonete Íntimo De 27 por R$ 16,50 Vitiforte Polivitaminas Com 60 cápsulas Apenas R$ 35,00 Ômega 3 com 120 cápsulas R$ 38,00 E Vitamina C Bio Vita R$ 6,00 Você ainda encontra genéricos Com até 50% de desconto E medicamentos para hipertensão, diabetes E asma gratuitos Farmácia Monalisa A amiga da sua saúde Praça Cristo Rei 86 Disque Medicamentos 3412-3015 É meu filho, se tu tá pensando em fazer Cartaz, panfleto, talonário, convite Serviço gráfico em geral O lugar certo é aqui ó Gráfica de Adeus Serviço com qualidade e competência entregue no prazo A gráfica e copiadora de Adeus está no mercado gráfico há 15 anos Uma empresa com solididade e experiente Sempre oferecendo qualidade em seus serviços Aqui você encontra a melhor matéria-prima com profissionais altamente capacitados E um atendimento sem igual Pois é meu filho, a gráfica de Adeus tem compromisso com a qualidade São 15 anos de bons serviços prestados E o endereço é aqui ó Da rua Major Cévolo, número 73 E o fundo é 3412-1311 A JM Material de Construção oferece para você a maior variedade com os melhores preços Em materiais elétricos e hidráulicos Colocando a sua disposição as melhores marcas do mercado E você compra tudo com até 20% de desconto à vista ou no cartão Além de uma enorme variedade em ferramentas manuais e elétricas Para você que atua em qualquer área profissional com preços exclusivos Venha nos visitar e conheça nossa diversidade em lâmpadas e refletores de LED Com preços jamais praticados antes Você ainda leva para casa Caixa Tigre 1000 litros por apenas R$ 239,90 JM Material de Construção Rua Lula Gomes 105 Fone 3412-1089 A Pizzaria Sabor Real oferece para você mais de 30 sabores de pizza Além de petiscos, porções e sanduíches Um cardápio variado somado a um ambiente aconchegante E o melhor atendimento da cidade Aproveite nossas promoções Todas as terças e quintas Pizza grande R$ 23,99 E fatia R$ 2,99 Comemore seu aniversário com a gente E ganhe 10% de desconto Pizzaria Sabor Real O verdadeiro sabor da pizza Rua Baldômero Chacon 318 Peça sua pizza ou porções pelo 3431-2821 Ou 998-2016-34 Oi! Olá minha gente, eu sou Santano Cantador E pra vocês eu tenho um verso de Flávio Chaves Um verso livre, sem rima e sem métrica Mas que só o começo desse poema já diz tudo Ele disse, ó mãe Como o pássaro precisa do vento e das suas asas Manda-me urgentemente o teu sacro santo rosto Que eu preciso de um mapa pra voltar pra casa Eu sou Santano Cantador E também estou na aba do Totoró Levando cultura popular pra vocês Olha só nós de rota, meu filho Coisa boa da bexiga, cultura popular E nós já estamos por aqui Pra trazer até as oito da noite Você fica ligadinho aqui no Canal 4 E curta o melhor da cultura popular Na aba do Totoró E vamos deixar de enrolar E vamos dar um alô aqui, rapaz Um alô pra equipe da Loja do Gritou Valneia de Clindon e Linda Hilton Um beijo pra minha esposa, Elisiana Na Avenida Cândido Dantas de Araújo E um alô pra Street Little da ABB Na HB Alô, turma que está vindo aí Alô, Vitória Lima Um abraço pra você Vovó Rita Também acompanhando? E se tem gente que está assistindo aqui Na aba do Totoró Rapaz, é a pequena Valentina Tá de olho Os olhos chegam Parece duas bilas, viu? É bem pequenininha Mas as bilas dos olhos já estão aqui Assistindo na aba do Totoró Coisa boa Sérgio, quero concorrer aos prêmios Manda um alô pra turma da Madesco Madesquadria Tá certo? A gente está concorrendo sim aos brindes Uma louça especial aí pro meu amigo Galego E todos que fazem a madeireira Madesquadria Cimento O melhor preço da cidade é da Madesquadria, viu? Vale a pena ir lá Meu amigo Ribamar também está acompanhando esse programa E nossa equipe teve em Florânia Onde aconteceu a primeira roda de cordel Um momento espetacular O colégio Teune Amaral está promovendo a cultura popular A gente vê cada vez mais os colégios interagindo E a nossa equipe teve lá pra prestigiar a primeira roda de cordel Que você vai ver como foi Esse mui todo Vamos lá, meu filho Empurra o burro aí Arriba! Arriba! A cordeloteca que você está vendo Homenageando o Francisco das Chagas Guedes de Azevedo Antigo diretor do colégio E a gente veio conferir a inauguração dessa cordeloteca E claro, mostrar a cultura popular Na noite da última segunda-feira A nossa equipe se deslocou até a cidade de Florânia Na busca incessante pela cultura popular O colégio Teune Amaral Localizado nesta cidade Abriu suas portas para promover a primeira roda de cordel E na ocasião foi inaugurada uma cordeloteca Traçando assim os laços do aprendizado com a cultura popular O evento contou com a presença de diversos alunos Populares e artistas locais e de cidades vizinhas Que com muito talento e irreverência Fizeram a alegria de todos Essa história de Pokémon da minha infância sempre existiu Eu corria atrás de Tatu, Camaleão e Pizinho E entrava num galinheiro sem provocar nenhum pio Me deparei Por coincidência com você na rua Como quem perdeu-se no mundo da luz Depois de centenas de decepções Até o padre da cidade com muita simpatia desbulhou alguns versos Eu quero aqui recitar uns versos Em homenagem à banda de música Porque uma banda de música Não pode faltar em nenhuma cidade Pois uma festa sem banda É uma banda de festa Na cidade de Jardim pelas bandas do Piranhas Lembro, entre outras façanhas Que um dia tocou a mim Não tocar um tamborim Tampouco numa seresta Mas numa caixa modesta Eu completava a demanda Pois uma festa sem banda É uma banda de festa O poeta, professor E um dos organizadores do evento Fala do sentimento de trabalhar a poesia com os alunos Nós vamos contaminar o mundo com a leitura Rapaz Cleto, o sentimento é gratificante demais É claro que é um trabalho que a gente está começando Vamos dizer assim Mas a gente já tem um resultado muito bom já Porque a gente Em pouco tempo que a gente está nesse movimento de cordel aqui na cidade De valorização A gente está vendo já os cordéis sendo trabalhados em outras escolas Professores procurando a gente para participar Assim como você participa de eventos A gente está sendo chamado para participar de eventos em outras escolas E isso é gratificante demais Então o sentimento de hoje é realização Realizado hoje com a realização dessa primeira roda de cordel Porque tudo que a gente planejou deu certo É isso aí Eu como poeta popular sei também que Os fins financeiros nunca vêm Com esse tempo de evento Mas a gratificação e o pagamento É ver a satisfação Nessas crianças, nesses adolescentes E no público em geral Não é isso? Com certeza Essa questão de dinheiro A gente nem fala Porque a gente quer mesmo que seja uma coisa Que se perpetue Que vai passando de pai para filho E que se torne uma coisa forte na nossa cidade Até a questão dos violeiros também Da cantoria A gente está tentando resgatar isso Teve há dois anos atrás o festival de poetas e repentistas Da Rádio Biapina Então esse ano já foi mais quebrado Então essa roda de cordel está sendo um pouco Até para pagar isso Que estava assim Todo ano a gente estava fazendo Esse ano não teve patrocínio A questão de dinheiro muito fraca Então a gente conseguiu realizar essa roda de cordel Hoje estamos pagando um pouco essa dívida E não deixando que essa bandeira caia Essa bandeira do cordel Morra É isso aí meu amigo Jorge Então como poeta E amante da cultura popular Quero parabenizar E dizer que pode contar Tanto com o programa na aba do Totoró Como com esse espaço Que você tem agora No nosso programa Para estar divulgando os eventos E estar transmitindo Essa mensagem de cultura popular Parabéns Valeu amigo Quero lhe agradecer Desde já Por você ter vindo Prestigiar esse nosso evento Enriquece demais Inclusive estavam pedindo mais A sua participação O problema é que a gente Viu que o tempo foi pouco Tanta coisa boa Mas a gente já planeja E manter esse evento na escola No calendário da escola Do folclore Do mês de agosto Então no próximo ano A gente realiza a segunda roda E aí você está intimado Já a participar Eu que agradeço Por você estar aqui com a gente A cultura popular Contagia e motiva Que o diga As irmãs Raquel e Daiane Que estão se descobrindo poetisas Olha só rapaz Coisa boa A gente está aqui Com Raquel e Daiane Que hoje lançaram Seu primeiro cordel Satisfação de ver A cultura popular Aflorando na juventude E de antemão Quero parabenizar Mas qual é a emoção De estar entrando Nesse mundo do cordel Da poesia Bom Eu já tenho Alguns trabalhos lançados Assim do cordel O meu primeiro foi o ano passado Em dezembro de 2015 E hoje eu vim Com minha irmã Lançar o primeiro cordel dela Então no caso Ela que está entrando No mundo da poesia Hoje não é duas Você já tem uns trabalhos lançados Quantos trabalhos já? No total cinco Cinco com esse Que eu fiz com ela Então nós podemos dizer Que a poesia É de família Então você que vai contar A satisfação De estar entrando Agora nesse mundo Da poesia Eu achei incrível Tenho que agradecer a ela Que ela me convidou E eu aceitei Então está aí Espero que seja um sucesso Pretendo escrever Novos cordéis em breve? Pretendo E só também Chamar minha outra irmã Que ela também Ela queria muito participar Desse Só que não conseguiu Mas ela disse que vai Continuar tentando Até conseguir Então vem aí Uma família de poetas Poetisas Uma família de poetas Graças a Deus A gente ama muito poesia A gente tem A gente não somos nordestinas Mas já Vamos dizer que já somos mesmo Porque já estamos inseridas Nessa cultura A gente ama essa cultura E quer levar até Pois é bom Isso é isso aí É o que a cultura popular Proporciona Parabéns a vocês duas A próxima irmã Que vai entrar também E viva a poesia popular Mas que besteira é essa linha Como o ser humano é fraco Quando Deus me agarra Não diabo Vem rasgar o saco E eu estava deitado Escutando E foi um miado E eu vi quando mãe gritou Adivinha quem voltou Eu quase que desmaiava Depois vim entrar De repente Uns oito gatunas E atrás Acabei de me recriar Da reta Eu me levantei Me sentindo abandonado Só fiz juntar Os mijados Ali nunca mais voltei Confesso que Desprezei a casa Que mãe morava Pois enquanto a gata Rendava Resolvi morar sozinho Para não cruzar o caminho E nem mais É o focinho da gata Que mãe criava Eita meu filho Quero parabenizar Essa turma aí Joelson Júnior Que está promovendo E levantando Essa cultura popular Na cidade de Floranda E também nas cidades Vizinhas Serve de exemplo Para outras cidades Para outros colégios Está promovendo Falando em colégio Quero também agradecer A turma do CIV Professora Sheila E seus alunos Que fizeram homenagem Ontem Ao poeta Sérgio Cleto Lá no dia do folclore Fiquei muito feliz Obrigado de coração Mesmo Por ter lembrado Do meu nome Show de bola Muito obrigado Mesmo Eu tinha trazido Até o Esqueci no carro Rapaz Uma foto Bem legal Vamos mandar um abraço Aqui Mandar um abraço Aqui para minha amiga Sara Que está acompanhando Alô Julinha Acompanhando e assistindo Nosso programa Um beijo para vocês Ariela também Acompanhando o programa Mais cultural Do Ceridon E aqui rapaz Tem muita ligação Helena Araújo De Oliveira Antônia Garcia A turma danada Antônia da Rua da Platina Jailson Barbeiro Grande Jailson Eita meu filho Cortar o cabelo Mas o homem é barbeiro Só tira barba Não é barbeiro Brincadeira Jailson Um abraço Valeu meu filho Regileide Gomes Nerival da Rodotax E Fernando Fernanda Raíssa Da Avenida 13 de Maio É gente que sobe E chega aqui Meu filho O que é que eu faço Boa noite Sou Joel B. Soares Coordenador pedagógico Da escola municipal Justino Dantas Lá do povo Atacuí Está mandando um abraço Para a equipe Parabenizando Por mostrar o evento Valeu meu filho Obrigado A gente vai estar aí Em breve mostrando trabalho Também aí É isso aí E vamos falar da Flash Color Tchau do Flash Color Faz o melhor para você Meu filho Você tem aí Uma fotografia Com mandado para tu Lá no WhatsApp É só mandar lá Para a Flash Color Que eles imprimem Com total qualidade Pelo e-mail também Flash Color É pioneira São 60 anos De qualidade 60 anos de mercado E trazendo Proporcionando Sempre o melhor Para você Essa equipe Excepcional Da Flash Color A organização de A organização de João Mar Jovito E filhos Isso é que é tradição E qualidade A Flash Color É só 60 anos Eu tenho 30 e pouco É duas vezes A Flash Color De tempo De idade Quando eu nem sonhava Nascer Já existia Flash Color Fica lá no beco De João Mar Meu amigo Lidenor Valeu Um abraço A turma da Flash Color Também acompanhando Nosso programa Na aba do Totoró Muito bom mesmo Flash Color E nosso programa Sempre vai exibir A sequência Das histórias do cangá Você vem acompanhando A história do mito Lampião E seu bando Uma turma excepcional Que faz aí Essa cultura popular É eterno E a gente vai acompanhar Mais um trechinho Do histórias do cangaço E vê aí Como foi que as mulheres Entraram no cangaço Vamos acompanhar Meu filho E porra o bom Histórias do cangaço Histórias do cangaço Na tradição do cangaço Nordeste não havia mulheres Quando em 1926 A coluna Prestes Que vinha também Na melhor tradição militar brasileira Cheia de mulheres Luiz Carlos Prestes Tentou evitar Tentou coibir Mas não conseguiu Lampião Observou naquele ano De 1926 A passagem da coluna E viu Que aquelas mulheres Em quantidade Levando Panelas Fugareiro Tudo escanchado A tirar cola E tudo Ele viu que aquelas mulheres Não eram exatamente Um peso morto Pelo contrário Poderiam até levar Um certo conforto Aos seus homens Maria Gomes de Oliveira Se Lampião era rei A coroou como rainha Quebrou barreiras Foi a primeira Das cerca de 80 mulheres Que entraram pro cangaço Maria Bonita Ela era baiana Lá da malhada Da caissara De Paulo Afonso E casada com O sapateiro remendão Zé Nené E depois Em 29 Ela conhece Lampião Ela parece Não era feliz Do casamento Com um homem Muito obscuro O sapateiro E Lampião Já era em vida No final De 28 Para 29 Lampião já era Na cabeça De Maria Bonita Aquele mito Extraordinário Aquela figura Que já vinha De Pernambuco Cercada Da aura De invencibilidade De imortalidade Creio eu Que ela tenha se apaixonado Primeiro pelo mito E depois Ao conhecê-lo A mãe dela Inclusive Alcovitou muito A relação Procurou aproximar Porque sabia Que a filha Estava infeliz No casamento E ela resolve Ir espontaneamente Outros cangaceiros Trazem a mulher Para o bando E o cangaceiro Se torna mais manso Por exemplo Eles deixam De estupar De participar De algumas Atividades cruéis Porque a mulher Na realidade Ela transforma A vida dos cangaceiros O momento Em que as mulheres Expandem a sua presença No bando É o momento Em que Lampião Se fixa Na fase final Da sua vida No Baixo São Francisco Onde ele já não tinha Mais a privação Do tempo De Serra Talhada Por exemplo De passar dois meses Sem tomar banho Com a situação melhor De higiene As mulheres Passam a ter filhos Em quantidade A cangaceira Quando paria Ela mandava o filho Para quem? Para um homem humilde Na escala social? Não Mandava para juízes Mandava para promotores Mandava como uma docila Para o comandante geral Das forças volantes De repressão ao cangaceirismo No nordeste do Brasil Então não havia Da parte do cangaceiro Uma proposta De demolir a elite Portanto uma proposta Política E isso se revela Nesse envio das crianças Para as figuras Do topo da elite Social e econômica E até militar Da região nordeste A filha de Lampião Com Maria Bonita Foi criada por um coiteiro A expedita Foi o casal Mamédi Luiz e Aurora Mamédi Na fadenda Exu E Lampião Só viu a expedita Uma vez Quando ela tinha Seis anos de idade Além de companheiras Contam os historiadores Que o papel da mulher No cangaço Também era O de cuidar dos feridos E o de ficar Na retaguarda Dos combates As mulheres Elas No cangaço Não combatiam Não se ocupavam De tarefas rudes Como a costura Perdão Como a cozinha Elas não coziavam Os homens É que coziavam Então elas Costuravam Se quisessem costurar Bordavam Se quisessem bordar Porque os homens Os principais chefes De grupo Do bando de Lampião Costuravam E bordavam também Elas eram Uma espécie De prenda No cangaço Viviam ornamentadas De ouro Respeitadas Tinham tratamento Privilegiado Lampião presenteia A Maria Bonita Com as sete voltas De ouro Os sete cordões De ouro Que ele tinha roubado Da baronesa De água branca Inclusive várias Das voltas Com caçuletas De ouro Grande As mulheres Também eram Mais livres No cangaço A cangaceira Usava vestido No joelho Enquanto as outras Da época Tinham a medida No tornozelo Essa diferença Digamos assim De 45 centímetros Representa A diferença Da liberdade Que a mulher Cangaceira Dentro da sua Subcultura Tinha em relação A mulher Sertandeja Da qual provinha Mas de que havia Se libertado Pela Pela Pelo melhor Status Que ele era Deferido No grupo De cangaço A vida errante Fez delas Mulheres fortes Na dor E doces No amor Dos quase 80 casais Que se formaram O mais lembrado Na história Do cangaço É sem dúvida O que brotou Entre Maria Bonita E Lampião Olha aí Histórias Do cangaço Meu filho Cultura viva O cangaço Olha só Mandar um abraço Aqui A minha amiga Juliana Daiane Sinaldo Mandou um alô Para o esposo Fransinaldo Que está aniversariando Hoje Isso que adora demais Na aba do Totoró Nossa amiga Rosa Félix Que está assistindo Pela net Na cidade de Barro No Ceará Acompanhando O Naaba Do Totoró Obrigado pela audiência Minha querida Valeu A turma aí Aí assistindo Pela página Da aba do Totoró No Facebook Um abraço A essa turma também Que está acompanhando Ao vivo Através da página Na aba do Totoró Aí está saindo Rapaz O Brasil está empurrando burra O Brasil está empurrando burra No Equador Mas eu vou convidar O meu amigo Clíder Da loja do agricultor Chegue para cá Para nós fazer O sorteio Que aí Os clientes Que compraram Na loja do agricultor Também ganha brinde Não é só quem assiste Na aba do Totoró Não é não Clíder Muito bem Boa noite Boa noite meu amigo Boa noite Sérgio Pretos Boa noite A todos os telespectadores Que estamos assistindo Nesse momento Quer dizer Que é mais uma alegria Renovada A gente está aqui Mais ouvindo seu programa Aqui 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 você se sente em casa Com certeza É a paisagem Que você gosta É essa aqui mesmo Com certeza E Esse sorteio aqui É os clientes Que compraram no mês De agosto No mês de agosto Exatamente Isso E comprava Preenchia o cupomzinho E concorria E a partir de 10 reais Ele concorria O sorteio Tá Você tem até frasso De perfume Aqui É muito especial Esse kit Especial mesmo Perfume Com todas Toalhas de banho Toalhas de rosto Camiseta Camiseta Chocolate Enfim Muitas Loção Creme Rapaz Esse aqui Especial mesmo Esse aqui É altamente especial E a gente vai fazer Agora o sorteio Lembra né A loja do agricultor Sempre está Fazendo esse tipo De promoções Sorteios E o que interage Com a turma Com certeza Agora esse Grande brinde Aqui que a gente vai sortear No finalzinho do mês Aqui no programa Na aba do Totoro Brinde todo especial Da loja do agricultor Viu meu filho Então vamos lá Eu acho que eu vou fazer Naquele modelo Rebolar pra riba Não tem o resto do programa Não é meu filho Então vamos fazer O sorteio Esse mesmo Olha Isso aqui Já pode ser o ganhador Aí Não pode sair não Vou enfiar a mão Aqui por debaixo Pra puxar um papelzinho Lá por debaixo Da aba do Totoro Vamos ver que ele for sorteado Senir Borges de Oliveira Rua Antônio Bezerra Linhares Número 149 Final do telefone 2068 Exatamente Senir Borges Acho que é Senir Não é um L Senir 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 Borges de Oliveira Aí foi a ganhadora Do brinde Vai amanhã Na loja do agricultor A partir das 8 horas A partir das 8 da manhã Minha filha Pode fazer carreira Vale a pena Viu O brinde especial Que tu ganhou Esse aqui Esse aqui Tu lavou a égua Minha filha Obrigado pela parceria Eu quero agradecer E dizer que é importante Mais essa parceria Que o comércio tem Com a cultura Que incentiva Se não fosse o comércio Não fosse o comerciante Que patrocina Que apoia o programa Jamais o programa Poderia ir ao ar Não teria condições Então quero agradecer A você Em nome de todos Os outros comerciantes Que também patrocina Esse programa Eu também agradeço O espaço Agradeço pela Nossa parceria Que nós estamos tendo Quero dizer que Agradecer a todos Que participaram Dessa promoção Do mês de agosto Do mês dos pais Foi um sucesso Graças a Deus Foi muito proveitoso Quero agradecer a todos E dizer que a loja do agricultor Está inovando Sempre buscando Fazer o melhor Para o cliente Porque o cliente É a nossa razão Maior de nosso viver Então é isso aí Obrigado mesmo De coração E a gente agora Vai para um pequeno intervalo A gente vai mandar um alô Mandar um alô Para meus pais Meus pais estão assistindo Minha irmã Marlô Minha esposa Valneide É um alô especial Para Edvaldo Que ele dando Vê o seu ontem Meu primo Ele está Segunda formatura Agora Terça-feira Então quero agradecer O espaço E parabéns a todos E dizer que estamos sempre À disposição Para melhor atender Vocês na loja do agricultor 27 anos de experiência 27 anos Então meu filho Nós vai com o intervalo Daqui a pouco Volta até a hora do motor Tem sorteio Sai daí não Mês de agosto Tá aí meu filho E a loja do agricultor Vem com tudo É o mês dos pais Faça como o Coronel Vem economizar Vem economizar na loja do agricultor Você sabe que aqui você conta Com a grande linha de produtos Para o homem do campo Você criador Você da cidade Que tem seu animalzinho De estimação Pode contar Com toda a linha de produtos De higiene Para seu animalzinho De estimação Bem como acessórios E rações Para seu animal Aqui vende no grosso E no varejo Não tem aparelho Não meu filho E a loja do agricultor Tem muitos produtos Para você Você sabe Toda a linha veterinária É aqui Vamos correndo aqui Para a loja do agricultor Meu filho Você sabe que aqui na loja do agricultor Você conta Com a grande liberdade De comprar nos seus cartões Master E Visa Afinal 27 anos de experiência Não é para qualquer um Loja do agricultor Fica aqui na rua Tomás Silveira 158 Aí o telefone Meu amigo Clidenor 3431 2495 E 9963 2495 É isso aí Meu filho Aqui é a loja do agricultor Organização do meu amigo Clidenor Um sertanejo Como você A JM Tintas Oferece para você Consumidor exigente Uma verdadeira gama de produtos Com os melhores preços da região Além da mais completa linha De acessórios e equipamentos Para você Obter o melhor resultado Na sua pintura Dispomos de tinta Ecológica Para carros pipa Aproveite nossa promoção Quinta da Coral Toda quinta você compra produtos Com 25% de desconto Não perca tempo pesquisando por aí O lugar certo É aqui JM Tintas Rua Lula Gomes 68A Fone 3412 1089 Ei meu filho Coronel Bolachinha Está aqui na madeireira Mata Esquadrinha Para falar de preço e qualidade Olha só Aqui você encontra os melhores produtos Com os melhores preços Das dados Aqui você encontra Caixa de porta A partir de 65 reais É madeira de qualidade Meu filho Então mente o que você Que a janelão tem aqui Janelão na Mata Esquadrinha Meu filho Você encontra janelão aqui A partir de 90 reais Que é o maior Tem aqui 135 reais Janelão na madeireira Mata Esquadrinha E você está precisando de porta Meu filho Faça que nem um coronel A gente tem um coronelão na Mata Esquadrinha Porta de qualidade Madeira de lê Meu filho A partir de 210 É promoção na madeireira Mata Esquadrinha Você sabe que aqui você encontra Produtos com qualidade Preços baixos de verdade Meu filho Agora a gente vai lá Para o outro lado Para mostrar mais coisa Para você Meu filho Olha só O coronel Leva o laxinho Meu filho Agora vou mostrar aqui Cimento na madeireira Mata Esquadrinha Meu filho Aqui tem cimento de qualidade Tem cimento mizu Tem o cimento elo Cimento de casa Meu filho Aqui na madeireira Mata Esquadrinha Você sabe que aqui você encontra Tudo o que você precisa Para construir e reformar Matéria de construção em geral Areia, telha, tijolo, brita Pedra, cal, cimento E muito mais É aqui meu filho Na madeireira Mata Esquadrinha A SuperSat Seridó Rastreamento Veicular Oferece o que há de mais moderno E versátil No rastreamento de sua frota Rastrei em tempo real Equipamentos, motocicletas Ou veículo particular Monitoramento 24 horas Com telemetria E bloqueio Através de uma plataforma Você cliente Recebe informações No seu PC, celular Ou tablet Proteja seu patrimônio Com quem oferece O melhor da tecnologia Em rastreamento SuperSat Seridó Rastreamento Veicular Avenida Prefeito Mariano Guimarães 96 Fones 3412-4497-99850-5390 Eita meu filho Aqui na Pedal e Companhia Você encontra a maior variedade Em peças e acessórios Para sua moto ou bicicleta A Pedal e Companhia Ainda é distribuidor autorizado Nas marcas Calói, Canondeli e GT E aqui meu filho Você encontra uma oficina Para sua bicicleta ou sua moto E tu ainda vai contar Com a competência De profissionais capacitados Que entendem de verdade Do assunto Além de encontrar peças E acessórios de qualidade Uma grande variedade De material de proteção E segurança Para deixar sua vida Sobre duas rodas Muito mais segura E confortável Meu filho A Pedal e Companhia Fica na Avenida Silvio Bezerra de Melo 461 E o telefone É 3412-3415 O carro que vovô usou O meu pai herdou E passou pra mim Mas para arranjar amor novo Nesse carro velho Assim é tão ruim Pensei em me casar com ela Mas na lata velha Ela não quis não Era o que eu mais queria Por isso doía O meu coração Troquei a minha lata velha Nesse carro novo Pra casar com ela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta O coração dela Aí eu fiz um bom negócio Pois ganhei de volta O coração dela Marcelo os veículos A loja que entrega Seu carro revisado E transferido Avenida Doutor Silvio Bezerra de Melo 398 Alô meus amigos Eu sou o Alcimar Monteiro Estou aqui no programa A aba do Totoró Esse programa pra mim É cultura viva Fica com a gente Nós tá de volta Meu filho O Brasil tá empurrando o burro Rapaz Olha só Tá chegando a hora Da hora do morro Também vai ter o sorteio E a gente vai sortear aqui Esse brinde especial O bicho tem uma zoada da bexiga Que é alto O volume E é um brinde da Isseridó A Isseridó Que tem Produtos com preço Exclusivo A Isseridó E você compra esse celular A partir de 85 reais Tem cartão de memória Pendrive A partir de 15 reais 8 gigabyte Dá pra você armazenar Meio mundo de coisa A Isseridó Que fica aqui na rua Moisés Galvão Na rua Do Colégio Humberto Gama E tem uma série de produtos Capas para celulares Entre outros produtos A Isseridó Valeu meu filho Um abraço Pra vocês Que fazem a Isseridó Então daqui a pouco Você vai concorrer A esse brinde aqui Todo especial Da Isseridó Mas antes Do brinde especial Da Isseridó A gente vai curtir A hora do morro Como sempre Então a gente vai ver Como é que o moído Da hora do morro Se dá Vamos ver meu filho Empurro o morro A hora do morro Olá Zébio Examiná você aqui Zébirito Lá Diga 33 51 Diga 33 51 É É Zébirito Pra você Só tem uma solução Agora É deixar de beber Ih doutor De vez assim Não vai aguentar não É Então assim Pra o choque ser menor Tomar uma Zinha aqui E acolá De vez em quando Quando for tomar um banho Pode ser? Hum É porque se não for assim Você não vê a copa Combinado Então tá certo Zébio Vou botar aqui Pronto Outro Trouxe Boito na banho Só o rato bebeu uns 50 Você sai 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 O que é isso? Cê faz! Eu não tenho isso. Eu não tenho eleção. Tem dois pra tudo nesse peixe. Ele sai! Ele sai! Cuidado! Ele sai! Quer abrir esses dois para arrancar o bosta? O que é isso? Vai! Ei, vamos aqui! Vamos aqui! Oi! Me dê a bengala! Vamos dar a bengala! Valeu! Ah! É muito bom, manetinho! Me jogue no canoço! Eita! Foi esse então? Todo é do senhor, é? Não! As botas! O que é isso? Chuchu! Me diga uma coisa. Você prefere mais a mulher bonita ou a mulher inteligente, Chuchu? Nenhuma das duas. Estou muito satisfeita com vocês. Meio que é maluca. O resto está o meu celular. Cheio. Pena no dedo em minha maior hora até briga e não ligar pra mim. Oi, Juleme Zé Pirita Onde é que você tá, desgraçado? Que pleno dia do meu amor A Jocena não ligou pra mim Já tentei umas 20 vezes Mas toda vez tem uma voz que não deixa eu ligar E que voz é essa? Essa daqui, ó Seu saldo é insuficiente para efetuar chamadas Por favor, recarregue seu celular A hora do humor O Brasil tá empurrando o burro, meu filho Ave Maria, coisa boa da bexiga Rapaz, tá chegando agora a hora do sorteio Tu que ligou, tu mandou zap zap Vai concorrer agora e ganhar brindes Chega logo pra cá, minha filha Faça carreira Cuidado pra não tropeçar aí no... Ah, esqueci o nome disso ali Esteira, né? As esteiras Coisa boa Hoje nós temos aqui brindes da JM Material de Construção Lâmpadas de LED Lembrando essas lâmpadas de LED aqui Você encontra lá na JM Apenas R$ 8,90 É bem baratinho Só uma economia tão grande nas energias Que você não tem ideia E clareia aqui só a molesta dos cachorros doidos Então, clareia aqui, por exemplo Um lampião e mais cinco lamparinas junto Lâmpada de LED 7 watts É na JM Lá você encontra vários outros potências também Em watts Que nem diz a minha amiga Estende em watt, né? 7 watt Então, vamos agora fazer o sorteio Vou sortear duas lâmpadas para cada ganhador E depois tem um brinde aí, Seridão Lembrando, o prêmio da Loja do Agricultor É só no finalzinho do mês Que ele ganhou duas lâmpadas Duas lâmpadas Maria do céu, Januário Maria, respeite Januário Maria, la rua do Berilo Ela mandou alô aqui para Cristiane e Eugênio Maria do céu, você ganhou duas lâmpadas de LED, minha filha Duas lâmpadas Agora vamos sortear aqui através do Whatsapps Vamos lá Travendo Whatsapp Alô, Sainha Pai Um abraço para você, minha filha Deixa eu ler logo esse alô aqui também Boa noite, adoro esse programa É a Rebeca Que está acompanhando também Rock Electricista Também Mandando o seu alô Vamos lá, vem ver quem ganhou Meu amigo Ribamar Quero participar do sorteio Grande Ribamar Ribamar é eletricista, né? Aqui de baixo Estão quase pisando na cabeça dele Valeu, Ribamar Uma abraço para você, meu filho Você ganhou duas lâmpadas de LED, viu? Duas lâmpadas de LED Meu amigo Ribamar Vamos sortear mais duas lâmpadas aqui Brindes da JM, material de construção Daphne Vivian Daphne Vivian Deixa eu ler o nome Daphne É do Scooby-Doo Daphne Vivian da rua Rodolfo Pereira Minha filha também ganhou duas lâmpadas de LED Vou botar aqui embaixo da lamparina E por último E por último, por hoje, né? O brinde aqui da E-Série-Dó Isso aqui é top Eu queria sair pra mim Que você bota um pendrive lá Olha só Você é o nome? A Maria Vamos ver quem ganhou Sim, rapaz Deixa eu mandar essa lua aqui Minha amiga Rissele Russo Eu vi a foto dela por ali Ela tá pedindo a lua Boa noite Estamos ligados no programa que está show Divânia da rua do Cobalto Minha amiga Divânia Você foi a ganhadora Do Do rainha ali Que toca pendrive, né? Da E-Série-Dó Você pode vir buscar agora Se você quiser aqui na Cid Vou esperar uns 10 minutos Se você não vier Amanhã você pega lá Na JM Material Cursão Procura lá E pega lá Tanto as lâmpadas Como o O brinde, viu? Minha amiga Divânia Foi você a ganhadora Do Do brinde do programa Na aba do Totoro Que vai chegando no finalzinho Lembrando o sorteio Da Do ventilador Só no finalzinho do mês E a gente vai dar Que levar um Um véu sozinho Pra encerrar o programa Deixa eu ir aqui pra frente Né, meu filho? Chegando esses tempos Bom assim Eu digo assim, ó Meu compadre Severino Me apresentou Certo dia Com a maior alegria Para o doutor Zeferino E este Muito granfino Tratou-me Dentro da norma Apertou na minha mão Dizendo Satisfação Eu disse Da mesma forma Aí depois Me deu o cartão O retrato O endereço Eu disse assim Não merece Ele disse Faça o questão Aí perguntou Onde era a minha casa Eu disse Eu não sinto Muito pra lá Da ser asa Ele acendeu Um cigarro E disse Entra no meu carro Comigo Ninguém se atrasa Quando o homem Disse isso Meu coração Deu um sato Já vivo desconfiado Com essas ondas De assato Mas depois Pensei comigo Que aquele cidadão Não podia ser ladrão Afinal Era um doutor Quando eu vi O carro novo Toca a fita Tocando Comigo Fiquei pensando Isso é um conquistador Pensei na minha menina Pensei também na mulher Mas depois Pensei comigo Seja lá O que Deus quiser Entrei no carro Do homem O homem empurrou o pé O carro novo Danado O homem conversador Eu chega Tava acanhado Pra conversar com o doutor E foi me deixar lá em casa Subindo ladeira e grota Ao meu guri mais novo Ainda deu uma nota Cumprimentou Com respeito A minha filha E a mulher E aceitou Com muito gosto Cuscuz de mico E o café Depois como saiu Fiquei de braço cruzado Pensando comigo Oh cidadão educado Daquele dia pra frente O homem me encontrava Mesmo que fosse correndo Quando me via Parava Abria a porta do carro Mandavam entrar Eu entrava E se estivesse bebendo Com a turma de amigo Deixava os amigos lá E vinha falar comigo Um dia eu cheguei no bar Perto da mesa de jogo Aí avistei o doutor bebendo Puxando fogo Assim que ele me viu Veio logo pro meu lado Dizendo Vamos beber Comigo no reservado Aí eu pensei Comigo já Todo desconfiado Ou esse doutor é santo Ou pensa que eu sou Viado Mas aí eu olhei O homem Dei de riba Até embaixo Vi que ele tinha Jeito assim De um sujeito Muito macho Eu também Não levo jeito Pra certas coisas Patrão Finalmente aceitei Beber com o cidadão Ele sentou-se na mesa Do seu lado Eu me sentei Ele olhou na minha cara Eu sou candidato Eu sou candidato Quero ser vereador Pra ajudar a pobreza Esse povo sofredor Aí disse Doutor Eu voto em Carnaúba Minha mãe vota em Caicó Papai em Timbaúba Meu filho em Lagoa Nova E vovô em Caraúba Por esse motivo Doutor Ninguém vai poder votar no senhor Aí quando eu olhei pro homem O homem tava mudando de cor Não disse uma nem duas Não falou nem sorriu Chamou de novo o garçom Assim como um pisiu Tirou a carteira do bolso Pagou a conta e saiu E daquele dia pra frente Confesso a você meu povo Nunca mais tive direito De andar de carro novo E aí acabou essa alegria É desse jeito que a gente Serra na aba do Totoró As eleições tão chegando Vamos tomar cuidado aí nos votos Então até a próxima quinta Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser